O desfecho do filme é maravilhoso e eu queria que você me contasse como surgiu essa ideia de combinar fatos históricos como é o caso dos massacres do povo índio e é claro também essa lenda da Lachorona que lamenta por ter encerrado com a vida dos próprios filhos. Como surgiu essa combinação? Olha, realmente surgiu de uma preocupação pessoal sobre como falar da história recente do meu país para minha audiência local, sabendo que a audiência local não quer tocar esses temas. E eu posso entender desde a parte social e antropológica que isso é muito recente e as heridas ainda estão abertas. E é por isso que a audiência tem como rechazo a esse tipo de temas. Então, o que eu tentei fazer foi, de alguma maneira, empaquetar a história em um papel de regalo que poderia ser interessante para a audiência e em Guatemala a Lachorona é alguém muito, muito importante. E a Lachorona, em si, é uma espécie de heroína e é uma mãe que chora seus filhos desaparecidos. Então, a ideia era contar isso fazendo uma metáfora de Guatemala como um povo, como uma terra-mãe cansada de chorar seus filhos desaparecidos. Mas também havia uma necessidade de voltar à Lachorona original. A Lachorona original é uma deidade meso-americana que tinha a capacidade de chorar cada vez que apresentava que algo malo ia acontecer a seu povo. E quando chegaram os espanhóis a Guatemala, ela transformaram e fizeram uma mezcla de esta deidade, um pouco com medeia, e ela se tornou terrívelmente machista. Então, fizeram uma Lachorona que chora porque um homem a abandonou. E a ideia era dizer que nossa Lachorona vai chorar por algo mais relevante que não seja um homem e vai chorar por algo mais relevante que seja uma causa social. E a história conquistou vários prêmios internacionais e também foi para o Festival de Toronto. Conta para mim como que funcionou esse processo da produção do filme até o convite para ser exibido no Festival de Toronto de 2019. Eu estava lá em 2019, em Toronto, cobrindo o Festival, quando ele foi lançado. Olha, foi algo muito interessante porque quando nós começamos a trabalhar na produção da película em Guatemala, recebimos chamadas de amigos, entre comillas, que nos aconsejavam, mas eram amigos anônimos, que nos aconsejavam não filmar esta história. Então, tivemos uma intervenção, uma intervenção é uma palavra muito grande, mas de alguma maneira a ONU nos fez um estudo de riscos e nos disse que esta película, se ela fazem, ela tem que fazer muito, muito pronto, porque vão tentar tentar detener o rodagem. Incluso a ministra de Relacionais Exteriores tentou detener o rodagem. Então, ao final, desde a pré-produção até a edição da película, só usamos um ano. Trabajamos super rápido para poder terminarla, e quando terminamos a película, a editar eu mesmo com meu produtor e, sem tirar ela ainda, chamamos a um grupo de amigos de festivales para que me disseram se eles pensavam que a edição estava bem, ou se tinha que chamar a um editor profissional para trabalhar nela. E daí, Venecia disse, está super bem, eu a quero. Toronto disse, está genial, eu a quero. E então, ao final, a carreira dos festivais se formou, até mesmo antes de ter terminado, quando estávamos no processo de edição. O filme recebeu uma indicação também ao Globo de Ouro. Depois de passar por toda essa jornada, essa dificuldade de produzir o filme, justamente por tratar de um assunto tão sério, como que você enxerga essa conquista do Globo de Ouro? Porque o Globo de Ouro é uma premiação que nem sempre dá muita atenção para o cinema latino-americano, né? Então, um filme que era da Guatemala chegando no Globo de Ouro é algo muito significativo, não é? Digamos que para nós foi tão importante porque foi marcar história. Nenhuma película guatemalteca havia estado nos Globos de Ouro, mas nenhuma película centro-americana nem do Caribe havia estado nos Globos de Ouro. Então, isso para nós foi realmente o início, e não é somente um orgulho profissional, é também uma esperança de pensar que, uma vez que você já passou esse caminho, deixaste a porta aberta para que outras películas possam fazer isso, e deixaste a mirada dessa indústria tão forte que é Hollywood, para nós, esperando que outra película apareça. Então, acho que há como duas grandes victorias nisso. O que se quedou atrás... está atrás. Dar boiado... No, muito difícil!